Em policiamento no bairro Lapa, município de São Jorge do Oeste, na madrugada de hoje, a Polícia Militar realizou a abordagem de um veículo Fox, conduzido por um homem de 26 anos, em que estava também um passageiro de 23 anos. Na busca, a PM encontrou 27 quilos de maconha. Os dois informaram ter carregado a maconha em Santa Helena, aqui no Paraná, pagando o valor de R$ 7 mil e que iriam entregar a droga na cidade de Chopinzinho, recebendo R$ 3 mil pelo transporte. Os dois foram presos em flagrante e podem ser condenados a penas de até 15 anos de prisão.